Música Aqui já com Paulo Maia, Antônio Marangoni, muito obrigado pela presença de ambos, por virem até o estudo da Universo TV. Eu queria começar já mostrando alguns dados que estão aqui no nosso computador. As mortes por acidentes de trânsito em 2007, no mundo tivemos 1 milhão 230 mil mortes. No Brasil, 38 mil 409. E um dado bastante importante também, mostrando a taxa de mortalidade por 100 mil, são dados de 2007, mostra que no mundo há essa taxa de 20,8 óbitos, o Brasil está abaixo da taxa mundial, 19,9, pouquinho abaixo. A Dinamarca tem um dado bastante expressivo, bastante impressionante, de 2,9 apenas, e talvez seja importante a gente olhar para esses dois dados, países africanos e Japão e Europa. Se a gente comparar com os países africanos, nós estamos muito bem, mas se olharmos para Japão e Europa, estamos bem abaixo. E a pergunta é, começa com o professor Marangoni, o copo está meio cheio ou meio vazio? O Brasil está com uma situação boa ou uma situação ainda preocupante, especialmente se olhando para a Europa e Japão? A situação ainda está bastante preocupante, o Brasil tem um dos maiores totais de óbitos de acidente de transporte no mundo, claro que isso se deve à população também, mas o seu índice mostra ainda que é muito alto. Então, ele é cinco vezes maior do que o do Japão e da Europa. Ele é menor do que o dos países africanos, ele é a metade, mas ele está mais distante dos países desenvolvidos do que dos países africanos. Então, ainda há muito para reduzir. Ou seja, se a gente colocasse numa escala, o Brasil estaria mais próximo dos países que têm um pior desempenho, países africanos, do que dos países onde os índices são mais animadores. E o que dizer, então, de países como a Dinamarca, por exemplo, que estão lá muito na frente. Verdade. E principalmente porque nesses últimos anos nós não temos sentido uma mudança expressiva em termos de redução. Ele tem se mantido constantes ou com pequenos aumentos, enquanto esses países com taxas baixas, eles ainda conseguiram reduzir mais ainda nesses últimos dez anos. Muito bem. A gente vai falar de evolução também, discutir as políticas que foram estabelecidas, tem uma relativamente recente da limitação mais severa com o uso do álcool, se isso está funcionando e quanto está funcionando. Mas um pouco mesmo que a gente fez aqui nesses dados brasileiros, a gente pode olhar com São Paulo também, que nos interessa especialmente aqui, óbitos e taxas de mortalidade por acidentes de trânsito, segundo estados, com menores e maiores taxas. Sim. O Brasil tem 43 mil estudados de 2010. Sim. Teve 43.908 mortes, quase 44 mil, com uma taxa de 23,02 por 100 mil habitantes. Se a gente olhar para São Paulo, está abaixo da taxa brasileira e está abaixo da imensa maioria dos estados. Praticamente empatado com o Rio de Janeiro, né? E abaixo do Amazonas, me parece que tem uma questão da característica do estado do Amazonas, que põe o estado do Amazonas bem lá embaixo. Sim. São Paulo é um pouco diferente a situação do Brasil? Aí sim a gente pode olhar de maneira mais otimista ou não? Sim. Então, em termos de São Paulo, também tem as duas situações. Ele, no geral, ele está bem, mas quando nós olhamos dentro do estado, ainda nós temos também regiões bastante complicadas, né? A região metropolitana tem um panorama melhor, mas outras regiões, tipo Registro, São José do Rio Preto, tem taxas próximas de 30. Então, são índices bem preocupantes e, no global, ele está melhor realmente do que a maior parte dos estados. Ou seja, em estudos como esse, é sempre importante, a gente não pode olhar os números de maneira muito ampla. A gente tem que realmente buscar o detalhamento para conseguir entender as nuances de tudo isso. Sim. Muito bem. Então, observar o panorama interno, né? Ver as diferenças e procurar reduzir as diferenças regionais também. Só para que as pessoas entendam, a gente olhou para os dados lá do mundo e do Brasil, são dados de 2007. Esses aqui são dados de 2010. Normalmente, quando uma pesquisa começa a ser feita, ela escolhe um ano que tem os dados mais seguros e mais bem acabados para fazer uma análise mais segura, é isso? É, em geral, sim. Nós temos, no estado de São Paulo, nós temos uma sequência desde 1980, né? A gente consegue avaliar a evolução desde 1980. Mas, assim, quando você quer detalhar mais essa informação, aí a gente procura trabalhar sempre com a informação recente, porque ela tende a melhorar com o tempo. Então, nesse trabalho que nós fizemos recentemente, nós agregamos as informações por tipos de acidente para o período de 2006 para cá, até 2011, porque foi um período que houve uma melhora e ainda continua havendo uma melhora da qualidade da informação. É sempre, então, o dado mais recente? O dado mais recente, ele tende a ser melhor, né? Tende a melhorar. E tem um escopo maior, assim como você disse, de 1980 para cá, também torna, dá mais qualidade à pesquisa, é isso? Sim, exato. Aí você consegue enxergar melhor como são as características dos acidentes, né? Então, por exemplo, o arsenal que nós fizemos, nós agregamos os tipos de acidente por atropelamento, né? motociclistas e automóveis e outras categorias também. Mas essas três são as principais características, são os principais tipos de acidente, né? Que acometem a população. E eles têm características bastante distintas, quando você considera sexo, né? Idade e esses tipos de acidente. Por exemplo, no caso dos atropelamentos, é uma causa de morte que atinge bastante a população idosa, né? Então, é característico desse grupo populacional. Perdão. Já os acidentes de motocicleta, ele atinge basicamente a população jovem, né? Principalmente aquela de entre 19 a 39 anos de idade, que esse grupo populacional representa cerca de 68% das vítimas de motocicleta. São homens que morrem por acidente de motocicleta. E os acidentes de automóveis, ele já tem uma distribuição um pouco mais homogênea para os demais grupos etários, né? Ele aumenta a idade em que você tira a carteira de motorista e depois mantém uma certa estabilidade, né? Esse gráfico aqui, né? Essas figuras, né? E nas três situações, que é importante falar também, é que a mortalidade masculina, ela é sempre superior à feminina, muito superior em todas as idades, né? Em todos os tipos de acidentes. O Paulo, dá para a gente tentar entender? O gráfico é uma coisa que pode nos mostrar muito claramente, mas a gente precisa ter uma introdução a ele primeiro. Depois eu tenho separado aqui por categoria, mas olhando num panorama aqui, você falava de observar exatamente os detalhes das mortes. Aqui o primeiro, atropelamentos, nós temos duas evoluções aqui, uma azul e uma vermelha. Mulheres estão em vermelho, homens em azul. A gente vê o que você dizia, os homens morrem bem mais do que as mulheres, né? Exato. E aqui embaixo nós temos a... A idade. A idade, né? Muito bem, então de 0 a 4, morre bem pouquinho. Isso vai subindo conforme a idade sobe também. E daí, como você dizia, dos idosos, isso dispara entre os homens, especialmente, depois de 75, é isso? Exato, é o grupo populacional de maior risco, né? E assim, é uma característica também dessa parcela da população, né? Por uma série de dificuldades, né? De limites físicos, né? Que eles vão adquirindo com o tempo e acabam tornando essa população mais vulnerável, né? A morrer por atropelamento. E é um grupo importante para se pensar, inclusive, para o futuro, né? Uma vez que a gente vem passando para o processo de envelhecimento populacional, né? E essa situação tende a engrossar, né? Essas estatísticas. Ou seja, a gente está... Cada vez mais a nossa população fica mais velha, tem uma parcial da população mais velha, cada vez maior. Exato. E a tendência é que isso acompanhe o número 3. Exatamente. A não ser que medidas sejam tomadas para reduzir esses eventos. Pois é, e quando a gente pensa nisso, existem medidas mais imediatas e claras que possam ajudar a evitar esse tipo de situação? E talvez até medidas simples? É, eu acho que assim, você... Na realidade, para você reduzir o acidente de trânsito, você tem que ter uma série de medidas. Uma só... Um conjunto. Um conjunto de medidas. Pela própria característica dos acidentes, das idades, como você mostrou nos gráficos, né? Você vê que, assim, são parcelas populacionais distintas e que você tem que ter... Uma tensão específica para cada... Uma tensão específica para cada grupo populacional. Então, na questão dos idosos, né? Se tem a questão das vias públicas, né? Dificuldade de atravessar uma avenida ou subir uma passarela e descer, isso tudo. Sinalização, né? Então, tem essas questões que vão contribuir para reduzir esse grupo populacional, né? Então, assim, estão claras as razões ali que levam a um dado como esse. Exato. Além da própria educação voltada para o trânsito, né? Exato. Que também... Por exemplo, a gente vê, por exemplo, muitas vezes que o tempo de travessia de uma via não é suficiente para as pessoas, mesmo pessoas sem dificuldade de locomoção, para atravessá-la, né? E quando esse tempo é mais curto ainda, essas pessoas ficam ainda mais expostas, né? Muito bem. O Paulo chamou a atenção também para as mortes com motocicletas, que é um índice bastante preocupante, especialmente em cidades onde, evidentemente, temos mais motos andando o dia todo. E aqui tem o gráfico que nos ajuda a perceber isso bem claramente. Claro, de 0 a 4 a taxa é próxima de zero, eles ainda não pilotam motocicletas. Exato, praticamente não tem. Agora, me chamou a atenção que começa já aos 10, esse índice crescer, 10 a 14, e aí eles são passageiros ou não? São menores que dirigem ou pilotam mesmo sem habilitação? Essa informação que nós temos, a gente não consegue desagregar quem é condutor e quem é passageiro. Então, isso está englobando as duas situações, né? Obviamente, essa população de 10 anos, né? 10 a 14 anos, uma grande parcela são passageiros, né? Mas a gente sabe que existe também pessoas com 100 idades de habilitação que pilotam o veículo, né? E aí, tanto que você observa, no grupo de 15 a 17 anos, você tem um salto, né? Importante também dos acidentes de motocicletas. Uma parte são passageiros e também, certamente, uma parte tem ali condutores, né? Que não tem habilitação ainda. E, claro, dispara justamente quando chega aos 18, que é quando o jovem tem permissão para... Para adquirir a permissão, aí você tem um disparo desses acidentes. E vai bem alto, pelo menos até 29 aqui, né? Exato. E a gente sabe que essa é uma faixa etária onde tem muitos jovens que trabalham de motocicleta. Exato. Uma cidade como São Paulo, os motoboys representam um grupo bastante amplo da população. E é aí que a gente encontra esse salto? Então, assim, na realidade, nós temos duas situações aí, né? Com os dados do SEAD, a gente não consegue saber quem é motoboy, quem está usando o veículo para trabalho ou lazer, né? Mas tem algumas... Porque eles são vítimas também, né? Tanto um quanto outros são vítimas distantes. São vítimas também, exato, né? Mas, assim, você sabe que, através de outros estudos, né? Assim, da CT ou trabalhos de pesquisa, né? De acadêmicas que uma parte, assim, 20% dessas vítimas de motocicleta na capital de São Paulo elas são... eram motoboys, tá? Então, assim, representa cerca de 20, 19, 20%. A outra parcela são não motoboys, né? Então, são pessoas que usam, mesmo para se locomover para o trabalho, né? Não sendo um profissional que usa motocicleta, mas também para lazer, né? A mortalidade, ela é também diferencial segundo os dias da semana, né? Ô, Paulo, e a gente vai vendo um decréscimo aqui, vai caindo acentuadamente essa taxa conforme a pessoa vai ficando mais velha. Que também indica, claro, que a pessoa, quando a gente falava da mobilidade, um senhor de 75 anos já tem muita dificuldade de pilotar uma motocicleta. Então, está claramente associada à juventude, que engrossa a maior parte dos condutores de moto, né? Exatamente, exatamente. Agora, chama muita atenção nesse dado as mulheres. O homem, até os 14, enfim, a taxa é próxima a zero, só que o homem dispara, vem caindo, mas até ali, 50 anos, a taxa é alta. Enquanto que as mulheres têm também um pico ali próximo na idade de 18, 19, só que logo cai e vai próximo a zero, né? Exatamente. É, eu acho que pela própria característica também do veículo, né? Assim, você tem que ter uma certa, um certo preparo físico, acho que, para conduzir, né? E é um veículo, eminentemente, que homens usam, né? A maioria masculina, a gente tem pouca mulher. Tem, claro, mas pouca mulher pilotando. E mesmo entre os profissionais, a grande parcela, em 90%, ainda são homens. São homens, é. E isso, claro, aparece aqui nos dados. E muitas daquelas mulheres que morrem ali também, às vezes, são passageiras, né? Passageiras, né? Que são acompanhadas por um condutor, né? Agora, além do fato dos jovens pilotarem mais, até pela questão de trabalhar, enfim, a juventude, a moto está muito ligada à questão da juventude, o próprio fato de ser jovem, que a gente sabe, por exemplo, um seguro, quando você vai fazer um seguro de carro, quanto mais jovem, mais você paga, porque está associado, claro, aos reflexos menos desenvolvidos, a uma questão de responsabilidade e atenção. Isso aparece também no carro, né? A gente vê que o índice está mais alto justamente na juventude, quando começa a dirigir, 18, 19, só que depois esse índice cai um pouquinho, mas mantém alto ainda, e ali vai até quando a pessoa vive, né? E o padrão masculino e feminino parecido, né? O nível é diferente, mas o padrão é bem similar. As mulheres também morrem menos de carro, né? Também, exatamente. Assim, quase toda a causa de morte, né? Os homens morrem mais, mas principalmente nas causas externas, né? Aí você tem um diferencial ainda maior segundo os sexos. Agora, tem uma tabela aqui que mostra que a gente pode encontrar também os dias da semana onde as pessoas morrem mais. E aí também eu dou uma olhadinha para a juventude, que a gente sabe, está mais na rua pilotando nos finais de semana. Essa tabela aqui mostra, começando no domingo e chegando até o sábado, que justamente nas duas pontas, o domingo e o sábado, são os dias onde mais pessoas perdem a vida em acidentes. Exato. E também tem uma questão de feriados, onde isso é importante. E depois a gente vai olhar lá na frente também os horários, que é algo importante que a gente vê, horário da noite, associado a festas. Isso mostra para a gente justamente essa associação de, somado para o outro dado anterior, associação do jovem que está na rua muitas vezes sábado à noite, a questão do álcool associado, tudo isso aparece aqui. Isso acaba sendo reflexo dessa situação toda, né? Agora, esse padrão que você está mostrando aí, ele é para todos os acidentes de transportes. Ele é diferente quando você considera os tipos de acidente. Então, se você tiver, no caso de motocicleta, ele não está apresentado aí, né? Mas se você desagrega os acidentes de motocicleta e automóveis, eles vão ter esse padrão. Ou seja, os finais de semana vão concentrar a grande maioria dos acidentes, né? Enquanto os demais dias da semana, ele é menor. Já para atropelamento, ele tem uma distribuição um pouco mais homogênea, com uma pequena concentração no final de semana. Também. Também, né? Onde talvez tenha mais gente passeando. Mais gente passeando, no lazer, sai de noite, enfim, está mais sujeito ao risco, né? E os veículos de carga pesada, ou seja, os caminhões, os ônibus, eles têm um padrão diferenciado. Você tem uma certa... ele faz uma curva oposta a essa, ela é convexa, né? Ou seja, a concentração é durante a semana, no período que eles estão trabalhando. E finais de semana, eles têm um risco menor de morrer. Bom, a gente falou aqui da questão do horário. Esse gráfico aqui é interessante, assusta um pouco na primeira olhada. Mas assim que a gente entende a lógica dele, ele é muito interessante e muito claro, né? E vocês dividiram aqui menos de 65 e mais de 65, é isso? Por que, senhor Mano, agora nessa divisão? Então, essa divisão, o... Na verdade, acho que o Paulo pode até explicar melhor, né? Porque ele que trabalhou mais com essas informações, né? E ele pode apresentar um pouquinho... Não, assim, foi dividido porque, assim, a distribuição dos acidentes segundo os dias da semana, ela é diferencial, né? Por idade. Então, você tem a população com menos de 65 anos de idade, ou seja, a população que, em geral, ainda está ativa, está trabalhando, né? Ela corre um risco maior de ser vítima de acidente nos horários de pico, né? Quando você sai para o trabalho e quando você está retornando ao trabalho. Você tem esses dois picos importantes aí, né? Vamos dar uma olhadinha em cada um deles? Exato. Vamos começar com a parcela mais jovem, menos de 65 anos. E só explica um pouco a dinâmica para a gente. Isso aqui é um relógio, é isso? É um relógio, exatamente. Meia-noite, ou um dia, uma, duas, três, e a gente consegue ver em que horário... Quanto mais para cá, é mais acidente, é isso? Maior a proporção. Então, por exemplo, você tem aqui, né? Opa, eu... Aqui, voltamos. Tá, você tem esse grupo aqui, ó, esse horário, em torno de 5 horas da manhã, né? 5, 6 horas da manhã, você tem uma concentração, né? Um pico das causas de morte. E outro também ali por volta das 19 horas da tarde, né? Quando estão retornando, né? Quando as pessoas estão retornando do trabalho. Então, esse risco é maior. Ou seja, bem cedinho, e aí a gente pode pensar em várias causas, tanto a noitada, coisa assim, como muita gente que sai muito cedo, ainda com sono, ou chegando de madrugada, né? Ou chegando de madrugada, né? Então, acaba tendo esse risco. E também ali, a meia-noite, né? Você tem um pico importante. Que, em geral, são as pessoas que estão circulando no final de semana, né? Acaba tendo, ou saindo para alguma atividade. E se a gente olhar, separar uma fatia aqui, a gente percebe que a partir das 18, mas especialmente 19 a 21 horas, é quando acontecem mais mortes, né? Exato, exato. Que é justamente a faixa que em uma cidade como São Paulo, a pessoa está voltando ainda para casa. Está voltando ainda para casa, porque você tem a questão do trânsito, né? Que você leva muito tempo. Então, você tem esse período todo, uma concentração maior nesse período todo. E basta a gente dar uma olhada aqui, os horários de pico, se a gente acompanhar da CET, esses horários estão concentrados. Estão concentrados nesse... Tanto até as 9, especialmente as 19 horas, né? Quando, normalmente, o trânsito fica pior. Exatamente. Então, as pessoas estão saindo para a escola, né? Indo, voltando para casa, né? Ou mesmo na estrada, né? Pois é, tem trabalho, tem pessoa que está indo para o cinema, para a festa, tem pessoa que está indo para a escola, para a faculdade, a gente sabe que é um número enorme. Ou seja, é muita gente na rua e isso reflete no número de estentes, né? Exatamente. Agora, essa é a parcela da população com menos de 65 anos. Se a gente olhar para as pessoas mais velhas, isso muda, né? Exatamente. Os hábitos são diferentes? Os hábitos são completamente diferentes. Então, a pessoa idosa, em geral, é aquela que está, em geral, né? Está aposentada e tem, como você disse, hábitos diferentes. Ou seja, vai sair mais tarde de casa, aí o pico, ele ocorre exatamente às 9 horas da manhã, né? Quando esse fluxo todo, essa movimentação toda nas cidades, ela já diminuiu um pouco. Aí você tem um outro pico, que é por volta das 15 horas, no período da tarde também, que são os horários mais tranquilos. E às 18 horas também. Tem horários justamente para os idosos, que podem, porque vocês estão aos horários, fugindo do pico, só que leva para também o número maior, né? Exatamente. E você tem um pico ali às 18 horas também, por conta... Que ainda é evitável, porque tem muito idoso que está trabalhando assim, né? Então, esses gráficos refletem bastante a situação das cidades, né? E os diferentes riscos que você tem. E que as pessoas, em situações de vida, momentos de vida diferentes, estão mais próximas a acidentes. Exatamente. Pela lógica da vida delas. E outra coisa importante aí, esse gráfico, ele é grande, a maioria dessas mortes é por atropelamento. Assim, engloba toda a situação, mas como tratam-se dos idosos, então o volume maior são de pessoas que morreram por atropelamento. Agora, o Manangoni falou lá no começo de que os índices de São Paulo são positivos, a gente pode olhar positivamente com certo entusiasmo, porém que a gente precisa olhar para a realidade, para as diferentes realidades das regiões. Esse primeiro dado aqui mostra regiões do estado de São Paulo. Registro é uma cidade importante, cortada por rodovia, né? É a região como um todo, né? A região de registro, né? Não só o município, mas como os seus municípios. Então, tem registro, Rio Preto, Prudente, Barretos, Arassatuba, Franca, e aqui vai numa hora de decrescente. Sim. A região de registro, Rio Preto, Prudente, Arassatuba, é onde essas regiões concentram mais mortes. E vai caindo até chegar à região de São Paulo e a gente vai falar já disso. A explicação aqui qual é? Por que essas regiões têm mais assistência? Então, a região de registro, tradicionalmente, é a maior do estado em função da presença da BR-116. É um movimento muito intenso. É a Regis, é isso? A Regis, tem que ver. E não é só a população, não só os que trafegam por ela, mas também aquelas que moram próximo. Então, a população que está ali no entorno da rodovia, elas também são muito afetadas. Então, o nível de atropelamento nessas cidades da região de registro também são muito altos. E na região de São José do Rio Preto, nós temos também índices crescentes e que vêm preocupando, que quase têm se aproximado de registro, porque certamente concentra todo aquele transporte que vem de Mato Grosso, que vem de Minas Gerais, que vem de Goiás. E aí, quando nós olhamos um mapa, nós vemos uma região quase contínua dos municípios com altos índices. Então, ela tem algumas rodovias importantes, como a Washington-Louis e também a Trans-Brasiliana, que corta em outro sentido, e que gera um número muito alto. Então, ela é uma região bastante complicada também em termos de mortalidade por acidente de transporte, que é aquele lá no alto. Isso aqui, a gente consegue ver mais claramente, olhando para o Estado, essas regiões que o senhor citava? Sim, a região de registro aqui embaixo, atravessada a rodovia ali, os municípios do entorno. A RERES, que vai para o sul do país. Sim, e lá no alto, a região de São José do Rio Preto, com a Washington-Louis e com a Trans-Brasiliana, que corta em outro sentido. E os municípios todos, quase todos, com altos índices. Quanto mais vermelho aqui, a situação é pior para o trânsito. Tem mais acidente e mais morte. Aí nós vamos na região metropolitana de São Paulo com uma área mais clara. Quase todos os municípios com índices menores. Porque é uma área iminentemente urbana, com maior controle de tráfego. A velocidade é menor, o controle por meio de câmeras, ou por meio de radares, ou por fiscalização mesmo, ela é muito maior do que nas outras regiões. Mesmo as rodovias que chegam a São Paulo, elas têm um controle bem grande por parte dos órgãos. A Castelo Branco, por exemplo, é toda acompanhada por câmeras, a bandeirantes. Então, se a pessoa cometer alguma infração, eles já logam, já detectam aquilo. Se a pessoa ultrapassa pela direita, no outro dia ela já é notificada. Ou seja, mesmo com a imagem toda de grande violência do trânsito na cidade de São Paulo, se a gente olhar para os dados da região metropolitana, por esses aspectos todos, essas questões todas que o senhor está levantando, as mortes, se a gente olhar também na relação populacional, são os dados mais animadores que temos, é isso? A média de mortalidade do município de São Paulo, ela é quase a metade da média do Estado. Então, ela está em torno de 11, assim, ainda é bem elevada em relação aos outros países, né? Mas já é, por exemplo, comparado ao nível dos Estados Unidos, que está em torno de 10, né? Então, da área metropolitana, ela está em torno de 10, 11. Agora, se a gente olhar com detalhes esse mapa aqui, a gente acompanha a Regis, ela vem deixando o mapa vermelho por toda a extensão, né? Sim, inclusive no município de Juquitiba, que pertence à área metropolitana, né? Que é o primeiro ali, um dos maiores índices. Mostra que é uma rodovia perigosa. É Juquitiba, Miracatu, Registro, Jacopiranga, todos os municípios... Ali já a situação, apesar de estar próxima à região metropolitana, ali a situação já é pior, né? Agora, pode ser que melhore, nós não temos dados mais recentes, a empresa que controla a rodovia, ela está instalando uma série de passarelas e pelos primeiros resultados que eles mostraram, teria havido uma redução importante no número de atropelamentos. O senhor falou há pouco que esses acidentes englobam não só as pessoas que estão de passagem, mas moradores das regiões onde o mapa fica vermelho. Porque essas pessoas também utilizam a rodovia nos seus deslocamentos regionais, né? Também, também. Muito bem. Ou como as rodovias, muitas vezes, elas atravessam pelo meio da cidade, né? Muitas vezes, no deslocamento entre uma região e outra, às vezes, a pessoa acaba sendo atropelada, né? Pois é, se a gente olha normalmente para o Brasil, Minas sempre tem o maior número de assistentes, porque é o estado que é cortado por uma longa quilometragem de rodovias. São Paulo, a região metropolitana, se livra um pouco também disso, por não ser exatamente cortada pelas rodovias, as rodovias nascem em São Paulo e vão se espalhando, isso pode ter um impacto ou não? Porque, ainda que não seja a continuação de uma rodovia, a cidade também é atravessada pelo fluxo, né? Eu acho que depende de uma série de fatores, né? Que nem, por exemplo, São Paulo, das 20 melhores rodovias do Brasil, São Paulo tem as 19 melhores, né? Minas tem esse número, porque também tem uma população alta. Agora, se você olhar os índices, os piores índices do Brasil são da região centro-oeste. É Rondônia, é Tocantins, do que fica no norte, né? Mato Grosso. Então, são índices que chegam até a se aproximar dos níveis dos países africanos. Que têm condições de rodovias piores, é isso? É, são precárias, a fiscalização é menor, as pessoas que moraram lá, que nos contam, falam que a situação realmente é muito complicada. Tudo é muito difícil. Essas rodovias, muitas vezes, de terra, não tem fiscalização. Então, o número de excedentes é muito alto. O Rondônia tem um índice elevadíssimo perto de outros estados do Brasil. Eu queria aqui, caminhando já para o final, mas um tema que não pode ficar para trás. A questão da lei seca mais rigorosa, a proibição total de ingestão de bebida alcoólica para quem dirige. A gente já consegue observar um pouco o resultado disso? Essa lei é animadora, traz a expectativa que muitos tiveram ou ainda não? Então, acho que uma coisa que nós observamos é que aquela lei de 2008, ela teve um impacto muito pequeno na redução da mortalidade. Ainda que em 2008 houve uma redução. Houve uma redução. Pequeno. Depois, em 2009, essa mortalidade foi menor e depois ela voltou a subir. Então, você teve um impacto pequeno e depois acho que houve um relaxamento e ela voltou a subir. A gente ainda não tem dados para saber dessa redução de consumo zero de álcool. Provavelmente deve ter um impacto, mas a gente não sabe o quanto. Ainda não é o resultado, a gente não consegue captar isso. Pela experiência que a gente tem, o impacto não vai ser tão grande. Mesmo porque, assim, se você considera, quando fizeram a revisão do Código Nacional de Trânsito em 1998, você teve uma redução muito importante. E nesse código, você tinha uma série de medidas, não era uma só, era uma série de medidas, principalmente a questão da pontuação das carteiras, o aumento das multas, entre outras, e contribuíram para ter uma redução importante. Você teve entre 1998 a 2001, uma redução de 48% da mortalidade. Foi uma queda importante. Ou seja, foi um momento que você teve uma série de medidas que tiveram uma redução importante. Já no caso da Lei Seca, ela é uma medida única. E quando a gente olha os dados todos, assim, que nós estávamos observando, a mortalidade por acidente, ela é diferencial segundo o tipo de acidente, segundo o sexo, idade, segundo as regiões. Então, não é uma medida única ou mais dura que a gente acha que vai reduzir, mas sim uma série de, um conjunto de medidas, não é, Marandão? Que vão contribuir para reduzir a mortalidade. De qualquer forma, quando nós tivermos as informações em 2012, nós poderíamos ver o impacto que teve essas medidas, que até outubro, a gente deve ter essas informações. Então, nós poderíamos ver como está a situação do Estado. E certamente, vocês voltam para contar e apresentar esses dados para a gente aqui. O mergulho e as explicações, muitas vezes a gente, trecho tão pouco como o futebol, às vezes a gente acha motivo para tudo, mas com esses dados, a gente consegue realmente entender o que acontece. Nós gostaríamos que realmente tivesse uma evolução positiva, porque o Brasil assumiu um compromisso de reduzir essa mortalidade pela metade em 10 anos, até 2020. Então, nós vamos realmente ter que fazer um esforço muito grande para alcançar essa meta, porque é bastante difícil, pela situação que nós vemos, de tudo, das motocicletas, dos atropelamentos, vai ser uma batalha bem difícil para a gente chegar a essa meta. Antônio Marangoni, muito obrigado. Paulo Maia, muito obrigado pelos dados, pelas explicações. A primeira análise fica por aqui. Nos vemos em breve com mais informações para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho